Gangstar, episódio 54 Feliz aniversário para a Gangstar Parabéns pro Bambam, parabéns pro Bambam Parabéns pro Bambam, parabéns pro Bambam Eu quero ser que eu tenho certo agora, tá bom? Parabéns pro Bambam, parabéns pro Bambam Parabéns pro Pato Donald, parabéns pro Patinho Para! Canta certo! Parabéns pro Bambam, parabéns pro Bambam Eu falei certo! Parabéns pro certo, parabéns pro... Fiquem quietos, eu não quero mais escutar vocês Tá bom? Canta em direito Parabéns pra você, usa a fralda fedida Muitas felicidades, muitos anos... Para! Vai! Ninguém vai ganhar bolo se for assim Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Pro! Iiiiih! Iiiih! Eu puxo! Iiiih! Pro Gangster Nova! Do Do! Então como é que é? É Bambam! É... é pique! É pique, é pique, é pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ah! Tchim! Pfff! Um... Gangster, Gangster! Nossa, que aniversário chato, hein? Vai, o bolo é para todos vocês. Come aí. Duas horas depois. Ih, o bolo está intacto. Ah, não. Que bolo é esse? Bolo ruim. Meu Deus, eu não aguento esse bolo ruim aqui. Esse bolo encardido aqui. Esse bolo velho. Credo, que nojo essa coisa. Você para. Vocês parem do meu aniversário. Agora é hora dos presentes. É bom. Deixa eu ver aqui. Certinho. Obrigado. Obrigado.